Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Tô brota na dreita, novinha, pega a visão De putas mania, vou chegar bom ladrão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catupar, vou fazer o Wadow, Wadow Puta, 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 put Vou te levar ao céu Vou te catucar, catucar E fazer o Odoel 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 Odoel